E aí, quais são as características de um bom nadador? A gente, mais uma vez, pelos nossos preconceitos, entende que o bom nadador é sempre aquele que é o mais alto, que tem os membros superiores, principalmente maiores, que é mais longo, que é um indivíduo longilíneo. Mas a gente tem que entender que existem diferentes tipos de prova. É lógico que a estatura é sempre importante para qualquer esporte, mas que existem diferentes distâncias na natação competitiva. Fala, Roque. Hoje estou falando com você, hein? Existem aí diferentes distâncias competitivas. E se a gente está falando em formação, a gente está com crianças com padrões de crescimento e desenvolvimento completamente diferentes e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então pode ser que aquela criança hoje não tenha aquele biotipo que na minha cabeça eu considero como o mais adequado para um nadador olímpico, mas pode ser que daqui a alguns anos ele venha a ter. Eu e o Roque fizemos aquele curso de treinadores do COBE e eu lembro, não era só natação, tinha as discussões para as modalidades, mas eu lembro que tinha uma treinadora, que não vou falar o nome, lógico, porque não interessa. E ela falou que quando ela olhava para a criança, ela sabia se aquela criança ia ser atleta olímpica ou não. E isso eu geralmente não sou de falar, mas aquilo me incomodou profundamente. E eu falei assim, mas como é que você sabe disso? Fui até meio grosseiro também. Você tem bola de cristal? Ela falou assim, não é porque você não tem a mesma experiência que eu tenho. Eu olho para a criança e sei se ela vai ser atleta olímpica ou não. Se esse processo é tão óbvio assim, para que precisa do treinador? Qual a importância dos gestores, da família? É só olhar e dizer, vem para cá que você é, vem para lá, vai estar lá porque você não é. E as coisas não são assim. Muito complicado isso, né? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.